Agora a televisão não faço ideia do que é que lhes vai acontecer, mas de certeza que vão arranjar uma forma das pessoas voltarem a ter, sei lá, aquela emoção que eu me lembro de vermos, de assim, vamos ver o festival da canção, e então aquilo era uma animação em casa, fazíamos, votávamos, sei lá, porque era uma coisa familiar, era uma coisa que reunia a família, e aquilo que eu sinto é que cada vez menos a televisão reúne a família. Não é que não haja algum programa aqui ou ali que esteja direcionado para este conceito de ver em família, mas cada vez menos. E há uma coisa muito importante, que quando estava a falar das revistas de televisão, que eram revistas de televisão, mas que a partir de determinada altura, mais precisamente quando se iniciou o primeiro Big Brother em Portugal, o conceito televisivo e o conceito de revistas de televisão também mudou radicalmente. Isso foi uma mudança também muito grande em termos de abordagem televisiva, porque de repente apareceram umas pessoas que ninguém conhecia e que passaram a ser famosas. Ou seja, as revistas de televisão deixaram de ser revistas de televisão que falavam de atores e de atrizes de Hollywood e portugueses, para falar de pessoas que ninguém conhecia, mas que toda a gente passou a conhecer. Ainda hoje, o Zé Maria continua a ser uma pessoa que toda a gente se lembra do primeiro Big Brother e, portanto, isso mudou muito a cabeça também dos programadores, porque perceberam que reality shows era uma coisa, afinal, que as pessoas queriam ver. E isto também é uma tónica muito grande em termos de programadores e de programações das televisões, que é vamos dar aquilo que as pessoas querem ver. E isso é tão relativo.